Olá! Então, preparados para o desafio de hoje? Nosso desafio de hoje se trata de um segredo. Eu, Prof. Ju, vou ter o meu segredo. Cada um e cada uma de vocês vai ter o seu próprio segredo. Como assim, Prof? Segredo? Esperem, vocês já vão descobrir. Ah, mas para que isso aconteça, vocês vão precisar pegar uma folha. Vai ser uma folha branca numa tira e que vai ter, junto com o Clips, um saquinho com alguns cavalos. Nas cores, no vermelho, no laranja e no marrom. Combinado? Então, tá. Vamos agora preparar o nosso material. Então, pessoal, o que nós vamos precisar? A tira de folha que a Prof. Ju falou para vocês. Só que a minha é preta, para que vocês possam enxergar melhor. Também foi no material folhas. Vocês vão pegar uma folha verde, para a gente poder fazer o pasto, a grama desses cavalinhos. Corta uma tira de papel. E vai cortando, como nas outras atividades, quadradinhos menores, para que a gente possa fazer a nossa grama. Só que a gente vai precisar de bastante, para poder, ó, cobrir, de preferência, toda a folha. Depois de picado, cortado os papéis, a cola, não é mesmo? Nós vamos passar na bordinha e vamos começar a colar os papéis. Bom, nós temos aqui, uma, duas, três. Temos três grupos de cavalos. O grupo do vermelho, do laranja e do marrom. Bem, vamos contar quantos cavalos tem em cada grupo? Primeiro no vermelho. Um, dois, três, quatro. No laranja. Um, dois, três, quatro. No marrom. Um, dois, três, quatro. Estão todos ok. Estão todos com a mesma quantidade. Agora, eu vou fazer o meu segredo. Preciso usar todos os cavalos. Não pode sobrar nenhum. Bom, vamos lá. Atentos ao meu segredo. Obrigado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. B. B. Não sobrou nenhum cavalinho, nenhuma peça. Posso fazer a leitura do meu jogo de série cíclica. E o meu segredo é vermelho, laranja e marrom. Agora vai precisar ser repetido essa mesma série. Este foi o meu segredo. Mas cada um e cada uma terá o seu próprio segredo. Por exemplo... Pode acontecer de ser marrom, laranja e vermelho. Este é um outro segredo da série cíclica. Lembrem-se que na série cíclica precisa o quê? Eles precisam ser repetidos na mesma ordem. Se é uma série cíclica, será que estaria correto colocar ao lado do cavalo vermelho um outro vermelho? O que vocês acham? Quem disse que não é correto? Falou de forma certa. Qual seria agora a ordem correta? O marrom. Marrom e depois? Quem respondeu o laranja? Também respondeu de forma correta. E agora, pessoal? Qual seria a cor? Quem disse o vermelho? Acertou. E assim até o final. Agora, olhem aqui para a Prof. Ju. Agora, aí na casa de vocês, vocês vão criar o próprio segredo de cada um e de cada uma. Quem quiser me mostrar depois, já sabe onde me encontrar. Pede um registro e me manda pela agenda virtual. Certo? Bom jogo, pessoal! Surpresa! É a Prof. Heidi. E eu quero cantar com vocês uma música de cavalo. Pocotó, 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 pocotó. É uma música que quem escreveu foi uma professora chamada Kitty Dremeyer. E é tão legal porque o cavalinho, ele vai andar de três jeitos diferentes. E vocês vão fazer agora comigo, combinado? Primeiro, vamos praticar os passos do cavalo. O primeiro é o trote. Vamos dar uma batidinha na parte gordinha da mão e depois na pontinha dos dedos. Esse é o trote, 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 trote. Depois, vem o galope, o famoso pocotó. Então, a gente vai fazer assim. Pocotó, pocotó. A galope, a galope, a galope. E o terceiro jeito do passo do cavalo é o passo. E o passo é bate a mão e vira a mão. Passo, passo. Preparados? Vai começar! Vou passear. Vou passear com o meu cavalo. A trote, 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 trote. Vou passear com o meu cavalo. A trote, 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 trote. Meu cavalo disparou. A galope, a galope, a galope. Contra o vento também vou. A galope, a galope, a galope, a galope. Corre, corre a lozão. A galope, a galope, a galope, a galope. Junto com minha canção. A galope, a galope, a galope. Devagar vai caminhando. Meu cavalo vai andando. Ele está muito cansado. O seu passo é demorado. Terminou o meu passeio. Eu já vou puxar o freio. Adorei cantar com vocês. Um grande beijo da Prof. Hyde.